Olá pessoal que acompanha o canal reformando minha casa faça você mesmo bem pessoal mais um vídeo para vocês hoje no canal mais uma dica só seguinte eu tô aqui rejuntando essa parede esse azulejo aqui e eu quero passar uma dica para vocês hoje embora pareça ser muito simples uma coisa simples de fazer mas não é tão simples assim tem algum alguns alguns macetes alguns detalhes que é interessante vocês saberem na questão do rejunte então estou rejuntando essa parede aqui e embora seja simples de rejuntar mas eu quero passar algumas dicas para vocês hoje de como fazer um rejunte o mais perfeito possível correto pessoal então eu tô aqui com essa parede aqui eu já é já espalhei aqui o rejunte na parede né então só falta agora fazer o acabamento fazer a limpeza e fazer o acabamento então pessoal o segredo para um rejunte perfeito não digo perfeito mas o melhor possível é começa desde a preparação do rejunte então eu tô aqui com o rejunte já preparei aqui ó é a consistência dele está mostrando para vocês a consistência consistência deles dele é isso daqui ó não pode ser muito mole o rejunte certo se você fizer ele muito mole o que que vai acontecer você vai passar na parede na junta do azulejo aí ele vai murchar por ele tá muito mole ele vai murchar então ele tem que estar nessa consistência aqui ó ó tá vendo isso aqui é uma consistência boa o rejunte ó então na preparação prestem bem atenção na preparação é a gente vai colocar o pó vai colocar a água aos pouco acrescenta a água aos pouco bate o rejunte correto ele vai ficar um pouco mais mole que isso aqui ó tá vai ficar um pouco mais mole que isso aqui aí você deixa ele descansar descansar entre 5 e 10 minutos pode deixar uns 10 minutos descansando depois que ele descansar ele vai endurecer um pouco depois que ele endureceu um pouquinho aí você vai colocar mais um pouquinho de água e vai bater ele novamente correto correto pessoal fazendo isso o rejunte ele vai pegar a consistência exata para que ele consiga preencher bem ou a junta né e para que ele não muxe tá bom pessoal então vamos lá é vou mostrar agora na parede aqui ó como que ficou então depois que eu já apliquei na parede ó então eu passei na parede você pode ver que ficou ó fica o sinal tá vendo fica o sinal eu passo com o que eu passo com o velho e bom chinelo ó pega um chinelo havaiana corta um pedaço aí ó fica uma espátula perfeita para você aplicar o rejunte ela é macia tá vendo ó macia não arranha o piso e dá para aplicar legal tá bom então fica desse jeito aqui ó tá vendo olha como que tá desse jeito aqui ó aí tem muitas pessoas que vai limpar limpa com um pano limpa com uma buchinha daquela buchinha de lavar louça é dá para limpar também com uma palha de aço palha de aço número número zero é agora a dica que eu quero passar para vocês é essa eu limpo eu limpo com uma esponja tá vendo ó uma esponja ó uma esponja de colchão tá bom uma esponja de colchão velho ó ou você pode comprar essa esponja aqui na casa de material de construção correto então eu faço assim ó o meu segredo é esse aqui ó molho na água ó desinchar com ela um pouco ó certo aí eu passo ela aqui ó ó eu vou esfregando aqui ó só um detalhe pessoal passa o rejunte e não limpa logo em seguida passa o rejunte e depois espera mais ou menos uns 15 minutos tá bom uns 10 15 minutos hora que o rejunte puxar bem aí nós a gente vem com a esponja e faz isso daqui ó ó vem com a esponja faz isso aqui ó tá vendo ó faz isso aqui ó então veja a diferença olha só a diferença aonde eu passei a esponja e onde eu não passei a esponja veja só tá vendo a diferença? agora eu vou fazer uma simulação fazer uma simulação agora com essa esponja essa esponja de lavar louça aqui ó seca vou fazer uma simulação de como se eu estivesse limpando com um pano seco tá bom pessoal? olha só vamos ver se vai ficar bom ó então veja só tirou o excesso mas não deu o acabamento tá vendo ó tirou o excesso mas não deu o acabamento tá vendo só? agora eu vou mostrar aqui ó onde eu fiz com a esponja úmida aqui ó essa parte aqui ó essa parte aqui eu fiz com a esponja úmida olha só vou mostrar um pouquinho mais pra trás aqui onde eu já fiz onde eu já terminei tá aqui ó olha o acabamento como fica tá vendo? com a esponja úmida olha veja bem você consegue dar um acabamento muito melhor correto pessoal? então tá aí essa é a dica de hoje tá bom pessoal? espero que vocês tirem o proveito aí da dica com respeito a aplicar e dar o acabamento no rejunte valeu pessoal obrigado e até o próximo vídeo